Abre Eu vou fazer Rolas grandes Mas eu vou fazer Se eu largar o freio O que vocês estão fazendo? Que estamos fazendo? O que acontece é que essa vila Venha mais venha Ai, eu destruí Fique sabendo que sou bruxa A BOSTA tem toda a razão Devemos se foder Olha que cu Por que vai se foder? Puxa AAAAAAAA